Salve galera, tava aqui treinando, bateu a saudade de vocês, pera aí um pouquinho aqui, deixa o negócio tá todo torto aqui, os caras vão achar que eu tô querendo esconder aqui, eu tô treinando, tô na conta simulada, não tem nada pra esconder de vocês aqui, tá? Eu sentei aqui, eu peguei um pedaço aqui, na hora que eu sentei, eu peguei um pedaço desse ralinho aqui, vocês já sabem, a regra do Max Collor é muito simples, tá? É verde compra, vermelho vende, verde compra, vermelho vende, não tem segredo, o operacional do Max é visual, tá? É verde e vermelho, acabou, não tem nada fancy aqui, não tem nada engraçadinho, nada bonitinho, nada bonito é, né? É lindo, né? Na verdade não é bonitinho, é lindo, tá? Mas é muito visual, cara, você olha, você sabe exatamente o que você tem que fazer, porra, o seu cérebro já diz, porra, vermelho eu vou vender, verde eu vou comprar, acabou, fim de papo. Então deixa eu mostrar uns exemplos aqui pra vocês, teve esse ralinho aqui, foi agora, agora mesmo a tarde aqui, tá aqui 14h46, tá? Eu peguei um pedaço aqui, foi na hora que ele estourou esse 15h30, tá aqui, foi na hora que ele estourou esse ajuste, foi justamente na hora que eu cheguei, eu dei uma entrada aqui, consegui pegar uns bons pontos aqui, aí depois eu fiz uma entradinha aqui, fiz uma entrada aqui e saí aqui, fiz uma outra entrada aqui e saí aqui, opa, perdão, fiz, cacete, fiz uma entrada aqui e saí aqui, aí esperei, quando eu vi que ele fez esse pivô aqui e não venceu, eu fiz esse martelo e o meu max continuou, o meu max index pra cima e meus histogramas verdes, eu fiz mais uma entrada aqui, tá? E saí, eu acho que 4 pontos, 3 pontos, alguma coisa assim, fez 2, 2 dias, continuou a sessão tendência, eu fui, quando eu vi que começou a perder força no Kendo, eu saí fora, quando eu vi que eram 2, 2 dias, eu entrei novamente e agora a formação do novo 2 dias, só que não dá tempo mais, porque são 5h30 da tarde, não deve acontecer mais nada, e aí na formação desses 5, 2 dias, por isso que eu parei e falei, cara, vou gravar um videozinho, tem tempo que eu não gravo, tá? E aí eu vi a formação, tá vendo aqui, aqui vocês conseguem ver nitidamente, deixa eu aproximar aqui, a formação de 2, 2 dias. E essa é a grande beleza, coisa, tanto do Raking Ash, tá? Que é uma das coisas que eu mais defendo, é o uso do Raking Ash, porque o Raking, ele te mostra de uma forma muito clara, cara, os martelos e os 2 dias, e você usando ele em combinação com o Max Collor, tá? Você sabe que a gente tem no Max, a gente tem uma regrinha simples, que inclusive tem muitos membros do grupo que operam só por ela, que é o quê? São 2, 2 dias na sequência, não são 3, não são 4, não são 5, não são 6, não são 10, são 2, 2 dias na sequência. Aqui, por exemplo, o Max tá cruzado pra cima, tá? O cara tá fora da operação, onde é que eu reentro na operação? Na formação dos 2, 2 dias. Eu vi a formação de 2, 2 dias, como eu tô vendo aqui agora a formação, já fez o primeiro, eu vi a formação do segundo, tá? Eu entrei, eu não esperei nem completar, ele já chegou lá a 3, pontos, eu deixei rolar, e voltou, depois bateu mais 2, voltou, voltou em meio, foi de novo, bateu mais 2 e pouco, mas tá nessa guerra aí até por causa do horário, tá? Mas só pra, desculpa, só pra vocês entenderem, que uma das regrinhas básicas do Max Collor, quando vocês entram, vocês estão fora, vocês chegaram, estão fora da operação. Cara, como é que eu vou saber onde operar aqui, tá? Via formação 2, 2 dias, tenho meus histogramas todos os vezes, meu Max index cruzado pra cima, eu tenho o sinal de entrada, tá? Aqui ele veio, aqui não foi um 2G, aqui outro 2G, então aqui fazendo um outro 2G. Agora são 5 e meia, dá mais tempo, mas digamos que nós tivéssemos o tempo, o que que seria aqui? Seria a formação, a continuação de um movimento, com a formação 2, 2 dias, nós teremos aí a formação de, a continuação do movimento, tá? Então quando a maravilha, a beleza, cara, a beleza do Max Collor, é isso aqui, ó. O Max aqui, cruzou pra baixo, ficou vermelho, a linha tá vermelha, o meu histograma tá vermelho, tá? Cruzou, cruzou, eu entrei e fui até a formação do 2G, que é quando eu posso pensar ou não em sair, tá? Aqui ele me deu a média de 30 pontos, 32 pontos. Aqui ele cruzou, pode ver que não ficou mais vermelho em lugar algum. Ele cruzou aqui, ele até voltou um pouquinho, tá? Mas ele não ficou vermelho. Meus histogramas todos verdes, tá tudo verdinho, tá? Eu comprei daqui até aqui, daqui, perdão, daqui, até aqui, 17, 18 pontos. Aqui ele cruzou pra baixo, ficou vermelho, desceu, 12 pontos. Aqui ele fez um cruzamentozinho muito vagabundo. E aí você faz o quê? Você foi lá, pegou 3 pontinhos, aí você viu que ele começou a cair, e aí você talvez saia um pouquinho negativo, ou sai no 0 a 0, ou talvez aí com meio pontinho de ganho, tá? E qualquer lugar, qualquer lugar que vocês puxarem o gráfico, quando vocês colocarem o Max nele, qualquer lugar que vocês colocarem o gráfico, vocês vão ver isso novamente, e novamente, e novamente, e novamente, porque é um padrão que se repete. O Max Collor trabalha em cima desse padrão. Combinado? Então o Max Collor leva em consideração o volume, o padrão do Candles, o volume padrão do Candles, a pressão, tanto o comprador, no caso o saldo, o saldo comprador e o saldo vendedor, tá? Ele se baseia em diversas coisas, tá? Que é pra saber a direção, pra onde ele está indo. Então olha só que coisa linda, gente, que coisa maravilhosa, olha que perfeição. Cruzou o Max Index pra baixo, tá? Cruzado pra baixo. Histograma vermelho, você vendeu. São 18 pontos. O Max Index cruzou pra cima. Histograma verde, você foi. São 12 pontos. Aqui você, literalmente, se fode, tá? Um ponto e pouco, você estaria com um stopzinho. Aqui, olha só, cruzou, ficou verde, entrou. 10 pontos. Cara, isso é lindo. Isso é simplesmente lindo. Não faz diferença. Deixa eu subir aqui, porque senão aí fica todo empenado. Não faz diferença. Onde vocês forem, onde vocês puxarem o gráfico de vocês, não faz diferença. Não faz diferença. Não faz diferença, cara. Esse padrão se segue, se repete. Vai ter um sinalzinho ou outro que vai dar loss pra vocês? Claro que vai. Não existe nada 100%. Mas, na grande maioria dos casos, foi lá, 4 pontos e meio. Aqui, pra baixo, 18 pontos. Aqui deu sinal de novo. Cruzou o Max Index. Histograma verde. Entrada. Cara, são 15, 16 pontos. Cruzou o Max Index pra baixo. Histograma vermelho. Lá vão embora. Aqui tá parecendo como 14, mas ele desce ainda um pouco mais. Aqui, 17, quase 18 pontos. E aí, e não faz, cara. Não faz diferença. Onde vocês forem, cruzou a partir desse momento aqui. Foi lá embaixo. Aqui, tá vendo aqui, ó. O ponto de cobertura, 28 pontos, 28 pontos e meio, tá? Vermelho, 30 pontos. Cruzou, ficou verde. 15 pontos. É o Max Kohler, cara. É a oitava maravilha do mundo. Ele é surreal, cara. O Max Kohler é um indicador, bicho, que eu uso todos os dias. Eu criei. E eu mesmo fico olhando pra ele, às vezes, e digo, caralho, bicho, como é que o negócio consegue ser tão perfeito? Como consegue ser tão perfeito? Como você consegue perder usando o Max Kohler? É impressionante, cara. É impressionante, cara. Eu acho que eu tô assim, porque eu fiquei basicamente aí, a galera do grupo sabe, eu tive probleminha de saúde aí, teve uma infecção brava aí, que custou a coisa, que você ficava agarrada comigo, queria ficar no ganho comigo e não deu não. Deu stop nela, cara, tá? E eu fiquei basicamente três semanas sem nem olhar praticamente pra tela, tá? Praticamente sem nem olhar pra tela, sem poder acompanhar. A gente sempre dá umas piadinhas, mas sem poder acompanhar. E aí, cara, hoje, quando eu sentei aqui, que eu comecei, a primeira coisa que eu fiz, quando eu sentei, que eu comecei a olhar o Max, eu disse, eu falei, rapaz, pra mim é como se eu estivesse vendo pela primeira vez. Eu digo, caralho, cara, esse negócio, ele é muito show, ele é muito perfeito, cara. Eu falei, bicho, esse negócio é muito do caralho. O Max Kohler é muito perfeito, cara. Você fala, tem até a história que o pai totaliza o olho do filho, até que fura, né? Totaliza o filho que até que fura o olho, tem um negócio assim, né? Mas é porque não dá pra não ficar de boca aberta, entendeu? Quando você pega o gráfico, tá? Eu tô aqui no tempo de 5 renko, usando o Raking Ash com 5 renko, a mistura, tá? Tudo isso a gente mostra aí no vídeo do tutorial, como é que vocês fazem pra colocar esse gráfico, esse tipo de gráfico, tá? Mas depois de três semanas, cara, voltar. Voltar, porque eu fiquei, bicho, eu fiquei afastado mesmo, fiquei longe. Eu fiquei realmente sem operar, sem fazer nada, sem olhar pro gráfico, cara, tá? Respondendo mal e porra, com alguns e-mails, à medida que eu ia ponendo. Foi feio, não foi legal, não. Graças a Deus, tô bem melhor. Mas, por outro lado, cara, esse tempo, esse tempo que eu fiquei longe, tá? Parece que foi muito tempo, pra mim foi uma eternidade, né? Foram três semaninhas, duas semaninhas e meia aí. E pra mim, realmente, foi como se fosse uma eternidade. Olhando pra isso, eu digo, cara, irmão, cruzou, histograma verde, deu compra. Cruzou, histograma vermelho, deu venda. Cruzou, histograma vermelho, deu venda. Cruzou, histograma verde, deu compra. Cara, verde compra, vermelho vende, verde compra. Vermelho vende, verde compra. Vermelho vende. eu não vou nunca cansar, porque essa é a grande beleza tá, essa é a grande beleza do Max Collor exatamente essa a grande beleza do Max Collor, cara olha aqui, aqui eu entrei acreditando os dois dois dias, mas o tempo pode zerar porque 5.40 não vai sair mais nada aqui cruzou, cara se você colocou seu stop aqui como stop técnico, aqui você não é pego no stop entrou na operação stop técnico, você bateria lá 17, 18 pontos no finalzinho da tarde você entrou lá stopzinho técnico aqui em cima, tá, stop técnico é onde? aqui acima desse último no caso aqui o martelo, tá, no último topo aqui, aí você teve o sinal aqui, seu stopzinho técnico aqui eu já mostrei pra vocês, foram 32 pontos aqui a mesma coisa, tá entrou, o stopzinho fica onde? peraí o stopzinho fica aqui você vai entrar aqui seu stop fica no último fundo aqui tá seu stopzinho no último fundo você pode ver que ele voltou mas não te pegou tá ó, não te pegou foi lá em cima 18 pontos e qualquer lugar que vocês fizerem isso vai ser muito difícil aqui nessa descida aqui seu stopzinho fica onde? aqui em cima você entrou aonde? você entrou aqui no sinal do max cruzou max vermelho o histograma vermelho foi tá você entrou aqui seu stopzinho fica onde? aqui tá max cruzou histograma verde tá aqui com max cruzado pra cima você entrou aqui 17 pontos então é isso gente o max color cara ele tá aí pra te ajudar tá ele tá aí pra te ajudar você tem que ter primeira coisa disciplina cara isso eu acho que é pra tudo na vida tá disciplina seguir regra isso é pra tudo não é só pra operar não é só pra usar o max color acho que tudo que você faz na vida se você vai pra escola depois você vai pra faculdade você tem regras pra ser seguidas você tem disciplina você tem que ter disciplina senão você vai acabar expulso e vai acabar aí um zero ela da vida que não estudou porque não isso não é pra mim então pô se você não tem se você acha que você vai chegar e entrar e arrebentar aí seu bambambam irmãozinho te dão um conselho fica fora joga seu dinheiro fora não tá disciplina gerenciamento de risco não ter medo do stop porque o stop é seu aliado o stop é seu amigo cara eu vejo muita gente cara muita gente se quebrando muita gente se arrebentando botando stopzinho de um ponto e meio dois pontos usando um gráfico mais alto querendo usar stop de três pontos não dá não rola o stop ele tá ali pra garantir a sua conta pra proteger a sua conta é simplesmente pra isso se der zica faltou internet é internet caiu deu uma merda na energia como aconteceu agora há pouco aqui cachorro veio aqui puxou a porra da minha tomada e eu falei pô até que os paris tem uma criatividade pra aprontar comigo que só deu na causa tá e qualquer merda que der cara tá seu stop tá ali pra isso cara aqui você parou você não vai quebrar minha conta esse aqui é o máximo que eu aceito perder então quando eu entro numa operação aí pra ganhar dez pontos eu botei um stop de cinco seis sete oito ou dez pontos que sejam eu digo cara esse aqui é meu limite daqui pra cá eu tracei meu stop agora vou traçar o meu meu ganho tá normalmente qual é a entrada boa perfeita cinco de stop você botou na probabilidade de cinquenta mais um foi o videozinho que eu expliquei lá atrás acho que umas três quatro semanas atrás um dos últimos vídeos que eu fiz você pode procurar no canal quem não viu que é a estratégia de cinquenta por cento se meu stopzinho aí eu entrei com stopzinho de sete eu vou atrás de sete pontos pode ser que eu não consiga mas vou atrás de sete tá porque você vai estar jogando com a probabilidade a seu favor por que isso porque a partir do momento que você entrou você tem cinquenta por cento de ganhar ou de perder são cinquenta por cento de chances pra ganho cinquenta por cento de chances pra perda e quando você entra a favor olhando o indicador como o Maxcola que tem um índice de acerto muito alto muito 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 alto tá não é não é brincadeira eu tô mostrando aqui pra vocês não precisa contar lorota eu tô mostrando vídeo após vídeo após vídeo após vídeo eu tô mostrando pra vocês o índice de acerto do Maxcola tá não adianta nem mandar e-mail ah me manda um backtest vai pra puta que pariu com o backtest pô vai pra porra com o backtest eu podia gerar um backtest desses imbecis que tem aqui no Profit o Profit é maravilhoso 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 o backtest dele é uma merda eu posso gerar o que eu fazer o que eu quiser aqui nesse backtest dele botar um ganho aí de noventa e nove 9,9999% e mandar pro cara que tá me pedindo backtest pô backtest é isso aqui cara é ao vivo tá não precisa ser necessariamente conta real mas ao vivo tá ou eu pego o meu replay de mercado e vou mostrar pra vocês as regras todas as entradas 50% pra baixo 50% pra cima ou um pouquinho menos um pouquinho mais não vai fazer muita diferença tá as regras de entrada onde é que eu entro saída muitas vezes eu uso a minha saída na maioria das vezes até eu uso a saída traçando uma fibonacci uma retração uma projeção de fibo né porque se eu vejo lá uma tendência nítida evidentemente eu botei meu stop lá ficou com as vezes com 5, 6 pontos 7 pontos 8 pontos mas de compensação bicho as vezes ele tem o dia inteiro pra subir vocês viram num dos últimos vídeos que eu fiz aí 3 mil pontos no índice cara 3 mil pontos no índice eu peguei o negócio lá de baixo e deixei seguir depois eu só fui subindo meu stop acompanhando tá então esse gerenciamento de risco é muito importante porque não é uma questão do quanto você ganha mas é uma questão do quanto você perde é muito mais importante o quanto você perde do que o que você ganha as vezes o cara só tá pensando ah porque eu quero ganhar 50 eu quero ganhar 100 eu quero ganhar 500 eu quero ganhar mil eu quero ganhar 10 mil eu falei beleza ótimo você tem que querer ganhar mas de quanto você tá disposto a perder quanto você pode perder né as vezes não é uma questão de estar disposto tem cara que tá disposto a perder tudo quanto você pode perder pra você continuar no game tá então o que acontece gente deixa eu zerar isso aqui não vai mais nada vamos lá nós estamos trabalhando como eu falei naquele outro vídeo com probabilidade probabilidades tá a nossa probabilidade a partir do momento que a gente entra no mercado é de 50% tanto pra ganho como tanto pra pra compra não é pra ganho como pra venda então quando você entrou você tem um 50% pra cima e você tem 50% pra baixo a partir desse momento que você conseguir entender isso já vai ser uma grande sacada na sua vida já vai ser uma grande mudança na sua vida a partir do momento que você entender que a probabilidade ou seja se eu entrar 10 vezes eu coloquei exemplo tá é uma pergunta que muita gente faz com quanto eu entro vamos botar aí eu tenho lá 500 reais na minha corretora certo desses 50 reais eu vou fazer eu quero fazer 10 entradas são 10 vezes 50 reais são 10 entradas com 50 reais porque eu tenho que calcular o que é aqui meu ganho não tem que calcular meu stop o que eu posso perder a ideia toda não é essa é o quanto eu estou disposto a perder o quanto eu posso perder gerenciamento nada mais é do que isso o quanto eu posso perder naquele dia naquela semana naquele mês se for no mês eu vou dividir pelo número de semanas pelo número de dias se for no dia eu vou dividir pelo número de trades certo então pô peraí eu tenho 500 eu posso fazer 10 entradas pra quebrar minha banca eu vou ter que tomar 10 loss seguidos seguidos 10 loss seguidos de 5 pontos irmão é mais fácil cair um raio na sua cabeça impossível não assim quando é impossível cair um raio na sua cabeça pô mas a probabilidade é tão pequena que eu acho que seria mais fácil você ler na mega cena cara tá por que que eu falo isso por que se vocês não viram voltem vejam a partir do momento que vocês tem um indicador como o max color que tem um índice de acerto muito maior do que 50% e vocês disserem assim cara lembra que eu falei no último vídeo eu não preciso ter 80% eu não preciso ter 90% eu preciso ter 50 mais um 50 mais um um dois três quatro cinco um dois três quatro cinco são dez entradas e eu tenho 50% cinco chances cinco chances 50% pra ganho ou pra perda quando eu tenho um indicador como o max color que me dá uma chance muito maior que eu não vou colocar aqui eu vou colocar aqui 50 mais um mínimo do mínimo do mínimo do mínimo do mínimo do mínimo 50 mais um eu não estou falando em 70 80 90% de chance eu estou falando de uma a mais simples você tem um indicador que te dá numa probabilidade muito maior toda vez que você vai entrar você vai entrar baseado nesse cálculo que eu estou dando esse aqui como exemplo tá gente dez jogadas eu posso entrar dez vezes com 50 reais pra cima 50 reais pra baixo certo entrei tem 50 em cima tem 50 embaixo com um indicador como o max color que me dá uma chance muito maior a partir do momento que eu tenho uma chance a mais esse lado sai daqui um e ele vem pra cá agora agora observe onde é que está a maravilha da matemática a maravilha da coisa quantos ganhos você tem a mais do que loss não olha não conta não você tem 50 mais um você ganhou uma vez a mais o max ajudou a ganhar uma vez a mais 50 mais um é um 50 mais um é 50 no caso 51 vamos botar aí o 5 mais um metade mais um são seis ah então eu ganho uma vez a mais não como não são duas vezes a mais que eu ganho você está entendendo a beleza da matemática cara como é simples o raciocínio eu não tinha 10 eu tirei um daqui passei pra cá quantos ficaram aqui 1 2 3 4 quanto aqui 1 2 3 4 5 6 então se eu fiz 10 entradas de 50 de 50 reais e eu fiz 4 vezes 5 20 eu perdi 200 reais eu fiz 1 2 3 4 5 6 entradas vezes 10 eu fiz 600 reais qual é o meu lucro aqui 400 agora deixa eu começar isso aqui de novo pra limpar a tela se eu fiz 50 reais pra cima e 50 reais pra baixo eu ganhei 5 vezes 6 agora vamos falar somente do lucro 5 vezes 6 porra 5 vezes 6 30 certo 50 pra cima 50 pra baixo eu ganhei 6 50 reais por entrada 5 vezes 6 30 300 reais de lucro eu perdi quantos 4 4 4 vezes 5 perdi 200 combinado então em cima daquele 500 vai ficar complicado eu não vou descontar 200 porque já está descontado aqui são 5 entradas de 10 entradas de 50 isso aqui é lucro são 500 reais porque eu usei ele mas eu não perdi ele eu não vou diminuir nem eu vou adicionar mas eu não vou diminuir a não ser que eu tivesse perdido e eu vou somar mais 500 mais ou 300 e no final do dia isso tudo é hipotético tá gente 800 reais claro que eu posso ganhar 7 de repente eu posso ganhar 8 se eu seguir as regras não tiver muito sinal falso tá que normalmente não tem né vocês viram que a gente puxou 3, 4 dias ali deu quantos ganhos para um sinal e eu estou falando em manter meu limite de ganho em 5 porque a partir do momento que você ver que o negócio está indo como naquele vídeo que eu fiz mostrei para vocês aí ganhando 3 mil pontos no índice tá você também pode esticando seu ganho e ir puxando atrás da bundinha da vela como eu sempre mostro para vocês atrás da bundinha da vela vocês vão puxando o stop de vocês então esse esse 300 reais pode ser a gente está botando o básico do básico então quando eu volto no outro dia para operar eu vou voltar no outro dia com 800 reais que são os 500 que eu tinha mais os 300 que eu fiz no dia anterior eu tenho 800 reais e aí eu já tenho olha que maravilha se eu dividir isso aqui por 50 ou eu faço 10 entradas de 8 pontos ou eu faço 20 entradas de 4 pontos que são 40 reais por entrada 4 para cima 4 para baixo e se eu ganhar uma vez a mais aqui a matemática vai continuar sendo a mesma coisa porque quando eu dividir isso 800 aqui por 20 vezes você está entendendo e eu perder nesse caso vai ser 10 menos 1 vai ser 9 com ganho de 12 não é isso e eu fizer 12 vezes 4 4 vezes 2 8 vezes 1 4 vezes 1 4 vezes 1 5 58 são 580 reais que eu vou ter feito mais os 800 reais que eu já tinha e eu vou terminar meu dia com 1.380 reais claro que isso com muita disciplina e levando em consideração que você vai estar ganhando um dia atrás do outro mas por que que eu estou mostrando isso para vocês porque foi exatamente assim dessa maneira com esse pensamento só que eu comecei com 100 cento e pouquinho que é o que eu chamo de plano 100 que quando eu comecei foram com 100 reais e aí o que eu fiz eu fiquei 10 dias operando com um contrato e aí depois de 10 dias no ganho não são 10 dias consecutivos são 10 dias no ganho tá para cada dia perdido eu voltava um dia para poder recuperar depois de 10 dias no ganho eu ia para 2 contratos quando eu fazia mais 10 dias com aqueles 2 contratos eu ia para 4 contratos depois de mais 10 dias com aqueles 4 contratos eu fui para 8 contratos depois de mais 10 dias com 8 contratos eu fui eu poderia ter dobrado mas eu fui para 10 contratos depois de mais 10 dias com 10 contratos eu fui para 12 contratos e esse é o plano 100 esse projeto do plano 100 você recebe junto com o Max Collum e você segue se quiser é uma maneira de você fazer financeiro e ao mesmo tempo treinar a sua disciplina porque a partir do momento que você diz não cara meu plano de trade para os próximos 10 dias é um contrato não importa o que não importa o quanto eu vou ganhar eu vou entrar com o contrato no plano 100 eu tenho uma meta de 100 reais de ganho 100 reais de perda para o dia esses 100 reais pode ser dividido por exemplo em 2 ou 3 stops de 3 pontos e meio 4 pontos 5 pontos tá a mesma coisa para cima ou para baixo você usando a regra do 100% não são essas você pode botar um pouco mais 100 reais hoje tá mas é simples a ideia toda é que tudo isso que parece complicado na verdade cara é muito simples porque tudo no final de tudo quando você botar no caldeirão e mexer tudo nada mais é do que 50 mais 1 50% que já é pela estatística pela probabilidade mais 1 e a esse 1 você ainda pode somar tendência só vou comprar quando estiver acima da média móvel eu só vou vender quando estiver abaixo da média móvel e aí você vai desenvolvendo toda uma cabeça de trade estratégias que eu já falei o max é o setup e aí a partir daí você vai criando estratégias pô cara mas peraí se eu fizer isso aqui talvez dê um pouquinho mais ou mas se eu fizer assim talvez porra dá para fazer um gerenciamento legal e eu consigo ganhar um mais ainda e são coisas que vão vindo com o tempo não é no primeiro segundo terceiro dia o primeiro segundo terceiro dia primeira semana segunda semana terceira semana você vai estar afirando a sua cabeça a sua mente para poder operar e a partir daí cara chega num ponto que dá aquele estalo e que você começa a ver as coisas você começa a ver bicho o gráfico vai faltar pouco falar com você eu até digo que o gráfico fala comigo mas que o gráfico vai faltar pouco falar falar mesmo assim um som com você te dizendo cara me compra que eu estou subindo cara me vende aí se livra de mim eu estou caindo porque ele fala ele te mostra é muito nítido cara é muito simples é muito simples é simples demais não é complicado você precisa prestar atenção você precisa estudar você precisa se dedicar você precisa treinar você precisa do tempo de tela você precisa principalmente resumindo disciplina muita disciplina e gerenciamento de risco porque você parte sempre não do quanto você quer fazer mas do quanto você pode perder se você não partir desse princípio do quanto você pode perder ao invés do quanto você quer ganhar que é a revista todo mundo quer eu quero ganhar 5 milhões por dia e aí eu tenho cacife para isso não é eu tenho cacife para isso ah tem um cara lá que faz 200 mil por dia legal quantos pontos ele faz quantos pontos ele faz porque aqui a gente está falando de pontos se o cara fez 200 é porque ele tinha cacife ele tinha capital para arriscar dinheiro suficiente para fazer os 200 porque eu posso entrar com um contrato e fazer 15 pontos e o cara pode entrar com 200 contratos e fazer um ponto quem vai fazer mais dinheiro? é ele quem fez mais pontos? quem foi melhor de nós dois? eu com um contrato ah mas o cara fez 100 mil quem fez mais pontos? quem carregou o trader mais tempo? quem teve mais entradas certas certeiras foi o cara que fez 500 contratos com um ponto ou foi o cara que com um contrato fez 20 pontos? quem é o melhor dos dois? é o cara que entra com um contrato e faz a média de 10, 15 pontos todos os dias 20 pontos todos os dias 25 o que o mercado está dando ou é o cara que entra todo dia com um contrato com 500 contratos com mil contratos e faz meio ponto porque ele vai ganhar mais não tem dúvida certeza absoluta não tem a menor dúvida mas quem é o cara que vai mais longe? porque da mesma maneira que ele faz ele perde porque dessa vez andou meio ponto pra cima daqui a pouco andou meio ponto pra baixo entrou 5 pontos pra cima pode andar pra baixo então o gerenciamento é tudo você joga de acordo com o seu bolso primeira coisa que você olha quando você entra no mercado é aqui ó é seu bolso é o quanto você pode perder cara você tem um limite isso é o que eu posso perder no dia acabou? ah foda-se porque agora vai ganhar não vai otário se você perdeu até agora por que agora você acha que você vai ganhar? larga de ser otário você vai perder de novo vai entregar tudo e amanhã enquanto os outros estão no jogo você tá chupando o dedo pô você tá entendendo? então primeira coisa quando você entra é você ter em mente de forma clara muito clara quanto você pode perder enquanto você não tiver a resposta pra essa pergunta enquanto você não responder essa pergunta irmão fica fora continua no simulado a partir do momento que você entrou que você clicou foda-se ah eu entrei com cinco pontos esquece deixa rolar não mexe nessa porra quando você tomou a decisão você tomou a decisão de cabeça fria você tomou uma decisão consciente é como se fosse uma outra pessoa é como se o seu eu lá fosse seu boss seu chefe e ele falou pra você você vai dar com cinco pontos se você botar a mão nessa porra aí você toma uma marretada nesse seu dedo você vai ver uma coisa larga de ser otário que é pra você não mexer nessa porra desse estoque eu tô falando isso porque eu fazia isso cara eu acho que todo mundo faz eu não consigo mais alguém que nunca tenha feito de você botar o stop lá e sair carregando eu acho que agora eu vou perder puta cara essa porra vai voltar cara hoje eu botei meu stop irmão começou a amarrar eu saio eu vou tomar um café eu vou fazer alguma coisa eu vou pra outra sala ler e depois eu volto saio e pego meu stop ah não porra continuou bicho a partir do momento que eu cliquei eu lavei as minhas mãos tá feito a partir do momento que eu cliquei que eu entrei na operação eu entrei de forma consciente e se eu ficar aqui em cima eu vou me auto sabotar não necessariamente eu vou ficar aqui em cima e vou me auto sabotar mas a grande maioria das pessoas vai acabar fazendo isso será que vai subir eu acho que essa porra vai descer eu vou sair fora eu vou sair porque essa porra vai descer eu vou sair porque essa porra tá me do contra eu vou sair bundão bundão se é pra você ficar de bundinha nessa bosta não entra agora se você entrar entra de forma consciente entra chega olha o gráfico cara Max Cruzur tá verdinho botei botei meu stop aqui tá lá meu stop tá aqui ele começou ah caiu caiu eu acho que eu vou sair fora vai se fuder seu stop foi colocado no lugar certo larga essa porra lá você tá lá pra ser estopado e pronto foi lá assustou não veio bom estourou ganho você entrou na venda lá em cima você pegou seu stop botou lá em cima ops botou seu stop botou seu stop lá em cima clicou na venda meu stop lá em cima irmão tchau e benço tô indo pro café valeu meu stopzinho lá em cima meu ganhozinho aqui embaixo 5 pontinhos pra cima 6, 7 5, 6, 7 pontinhos pra baixo acabou ah não eu vou acompanhar opa pera aí eu entrei aqui veio pro 0 a 0 vou baixar meu stop opa legal continuo andando vou baixar meu stop opa legal andou mais um pouquinho vou baixar meu stop opa legal vou baixar mais um pouquinho opa legal vou baixar mais um pouquinho opa legal vou baixar mais um pouquinho opa foi mais legal vou baixar mais um pouquinho opa legal foi um pouquinho mais vou baixar mais um pouquinho opa foi estopado 20 e poucos pontos no bolso você tá entendendo? então a primeira coisa que você faz define qual é o valor que eu posso ter pra cada stop ah não mas não dá 500 conto não dá não tem que ser 300 beleza se o meu stop tem que ser com 5 por causa do tempo gráfico 10 chances eu tenho 6 chances se eu continuar se o meu stop for mesmo tamanho de 5 não dá pra cortar no stop eu tenho que cortar onde? nas entradas combinado? tem um contratozinho ah não mas peraí eu tenho 1000 eu tô afim de entrar com 2 beleza eu tô mantendo a mesma regra 5,5 50 pra cima 50 pra baixo 5 pontinhos pra baixo 5 pontinhos pra baixo eu tô falando 5 pontos vocês sabem né se você vai usar um gráfico de 10 você vai usar 10, 12 pontos se você vai usar um gráfico de 4 você vai usar uma média de 3 pontos e meio 4 pontos se você vai usar um gráfico de 5 sua média vai ter 5, 6, 7, 8 pontos eu diria até uns 7 pontos 7 pontos e meio tá lembra gente que o stop ele serve pra segurança de vocês ele é seu amigo cara o stop ele tá ali pra resguardar a sua conta tá o stop não tá pra você entrar numa operação e qualquer batidinha qualquer voltadinha que ele der pra baixo ele te pegar isso é tiro no pé pô vocês vão se fuder se vocês ficarem colocando stopzinho curtinho ele vai voltar ele vai voltar a pegar e continua andando vai voltar a te pegar e continua andando vai voltar a te pegar e aí você toma 3, 4 stop e você não sabe o que tá acontecendo pô aí ó galera lá no grupo todo mundo tá no ganho porra eu saí na perda aí o cara me manda o vídeo aí eu digo cara eu olho eu falei cara o que você cheirou antes de andar na pau do mercado aí nem começa a rir porra você é foda né não o que você cheirou eu olho pra operação do cara e digo irmão não tem lógica você tá num grafo de 10 usando stop de 4 não mas é porque cara você é imbecil você tem que se fuder mas porra não é mas é verdade você tem que se ferrar não tem jeito porque você tem que usar o seu stop de acordo com o tamanho do seu gráfico cara o tamanho do gráfico eu digo o tamanho do tempo gráfico senão o cara vai achar que assim ah não tem gráfico maior e menor não otário é porra do gráfico 15 minutos de 5 minutos de 1 minuto assim como tem o gráfico de 5 rencor de 10 rencor de 15 rencor de 20 rencor e aí vai embora é o tamanho do tempo gráfico tá é o tempo gráfico tá então se você tá com um tempo gráfico maior você tem menos ruídos porém seu stop é mais alto se você tem um tempo gráfico menor você tem um pouquinho mais ruídos mais sinais falsos seu stopzinho é menor então não adianta você querer entrar você entrar no 4 botando o stopzinho 3 pontos e meio 3 pontos 4 pontos e aí você quer ir pro 10 porque tem menos ruídos usando o mesmo stopzinho de 3 vai se fuder aí não tem jeito você vai tomar ferro aí vem o cara me manda o vídeo aí eu eu digo cara o que essa porra esse cara tá fazendo irmão olha onde é que esse cara botou o stop dele aí o movimento faz assim pegou o stop do cara 15 pontos aí pegou o stop do cara stopzinho desse tamanhozinho 10 pontos aí no final do dia o cara era patrocinado por 20 30 35 40 como eu já vi pontos e aí o sai negativo aí 20 pontos 25 pontos como eu já vi tomando stopzinho de 3 porra não sei como é com os pontos 15 pontos negativos é você tomou 5 stop de 3 pontos você tomou 10 stop de 2 pontos deu 20 pontos negativo 10 stop de 2 pontos eu já vi isso 10 stop de 2 pontos 20 pontos negativo ah mas stop todo mundo fala stop tem que ser 1 para 5 1 para 10 1 para puta que pariu todo mundo que fala não tá tradando não tá ganhando vai olhar esses caras pra ver o que eles fazem a grande maioria analista de bosta que nunca conseguiu cooperar na conta numa conta real porra não são todos evidentemente tem uns caras bons pra caralho tem muito nem que eu admiro mas tem muito bundinha ensinando merda pra vocês porra stop curta tiro no pé a melhor maneira é o stop técnico agora se o stop técnico estiver muito acima do financeiro aí vocês vão pelo financeiro tá o bom é que vocês entrem menos alavancado possível tentando segurar no técnico e se vocês veem que o negócio realmente não vai ter jeito vocês invertem a mão tá mas a colocação do stop pra mim é a coisa mais importante que existe no trader mais importante de tudo de tudo porque ele é que vai dizer se vocês continuam ou vocês saem da operação a colocação do stop de vocês afinal de contas a gente só não continua a operação por causa do stop a gente é colocado pra fora da operação por causa do stop é ou não é ou é por causa do ganho do ganho quando você ganha você sai porque você quer você pode esticar essa porra até onde ele estiver indo entendeu então mantenham isso em mente gente tá foi só realmente um esclarecimento vocês veem que se vocês seguirem as regras 50% aqui 50 digo 50 pra cima 50 pra baixo tá aí o max cruza foi lá dá ganho aqui o max vocês viram aqui que o max cruzou aqui tá ó aqui aí depois depois daquele daquele que ele ia fazer 2x2 ele fez 3 ó e deu uma descida feia até fechou o mercado aqui com 7 pontos tá vendo e aqui o max como cruzou a gente não tava a gente não ficou olhando não tá a gente foi esperando por aqui eu até cancelei a ordem né tá e aqui onde é que o que ele faz aqui justamente aqui ó tá no finalzinho do dia ele cruza e vai lá te dar de presente 7 pontos no finalzinho mesmo são 6h16 já foi 6h da tarde essa porra tá 17h59 tá bom valeu gente então é isso vou colocar meu meu e-mail aqui pra vocês tá bom ó é deixa eu botar aqui max collar e o e-mail tá aí ronaldo serafim ponto um arroba gmail ponto com e a partir do momento que você estiver decidido a mudar de vida a tomar uma atitude a deixar de entregar dinheiro pro mercado a começar realmente a encarar isso como um profissional como alguém que quer ganhar dinheiro que quer fazer dinheiro porque eu acho que a razão disso tudo aqui na verdade no fim das contas de tudo além da diversão é fazer dinheiro e aí se você quer realmente fazer dinheiro me manda um e-mail max collar neles cara as suas chances vão aumentar muito 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 vou prometer que você vai ganhar não não sou eu que vou clicar não é o max que vai clicar quem vai clicar é você então não tem como te prometer porra nenhuma combinado agora se você tiver disciplina se você seguir as regras o gráfico mostra isso a partir do momento que você foi lá e puff botou o max no seu gráfico e você olhar pra ele você vai dizer caralho é foda eu te garanto que você vai não vou dizer que você vai falar isso porque de repente você não fala palavrão que nem eu falo tá mas que vai ser mais ou menos isso a sua reação cara a partir do momento que você pegar o max e colocar no gráfico você vai olhar pra ele e vai dizer caralho bicho ou qualquer coisa que você quiser escolher você vai dizer vixe esse negócio é muito foda é muito bom eu te garanto que você vai ficar de boca aberta você não vai encontrar nada melhor que o max color como indicador para o profit chart tá bom é exclusivo do profit muita gente muita gente cara como eu recebo o e-mail da galera que trabalha com tride 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 sei lá o que pra mim é tride eu acho que eles chamam de tride né pô Ronaldo aí tem pro tride aí tem pro tride eu vou tride tride sei lá que porra é essa tá cara não tem infelizmente não tem o dia que os caras me procurarem quiserem colocar a gente coloca mas não tem tá então o que acontece infelizmente eles perdem muito por que a galera pra poder operar com o max acaba saindo do tride ou do tride que seja tá sai do tride e passa pro profit não ganho nada não ganho comissão não ganho nada tá pra poder operar com o max escola então se galera do tride um dia tiver interesse não digo em ganhar nada mas eu digo pelo menos não perder mais tanta gente tá para o pessoal do próprio pessoal da analógica ué vamos colocar no tride vamos colocar no tride me fala vamos colocar no tride a gente coloca no tride mas por enquanto esqueçam não tem é para o profit chart não faz a diferença qual é a versão tem que ser o pro que eu vejo você operando pro gente eu tenho o pro e tenho o rt eu tenho duas plataformas eu opero normalmente eu opero em duas corretoras ao mesmo tempo tá você é doido por que você faz isso eu até explico rapidinho as vezes eu estou numa tendência legal uma e na outra eu estou pegando os pullbacks tá que seria o red né é mais ou menos o que eu faço então por exemplo eu entrei lá na corretora X eu estou operando e pô eu peguei uma tendência e não estou afim de sair tendência eu estou afim de levar pô mas eu estou perdendo oportunidade nessas voltas esses pullbacks aí contra a tendência tá aí eu estou de olho no outro eu estou com as duas telas né e estou de olho no outro tá e aí no outro quando ele está subindo 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 quando ele começa a fazer um pullback outra coisa outra vantagem que eu tenho porque se esse pullback não for pullback mas sim uma reversão de movimento uma reversão de tendência tá e que eu vejo isso tá eu zero lá mas eu já estou no ganho você está entendendo lá eu estou no loss eu estou começando a perder lá que ele está voltando no loss não exatamente mas eu estou perdendo pontos lá porque ele começou lá embaixo estou perdendo pontos só que aqui ele está no ganho então à medida que um vai um vai subindo e o outro vai descendo a balança vai se equiparando se eu chegar no ponto que eu digo cara essa porra não é pullback não essa porra é reversão eu zero que estava o perdedor e continuo no ganhador tá deixo ele seguir e no outro eu começo a fazer os pullbacks novamente e se tiver uma reversão de tendência a balança vai se equiparando você está entendendo isso é uma coisa daqui a pouco vocês vão poder fazer também cara isso é tudo malandragem é malandragem é um bom sentido evidentemente são técnicas para falar melhor mas que a gente vai adquirindo com o tempo que você vai dizendo assim caralho às vezes você olha a tendência e você diz caramba que venda bonita podia ter ganho uma dinheirinha nessa venda aqui porra que venda bonita que compra bonita podia ter ganho dinheirinha esse pullback e eu falei cara por que não por que não se eu tiver um lado aqui com um e tiver um lado com o outro então eu estou falando isso por causa do profit tá gente aí o pessoal pergunta cara eu vejo você operar com um pro só funciona o pro não assim como vocês também venham operar no RT só funciona com o RT não ele funciona em qualquer um mesmo naquela versão light acho que é modal que é chart trading a clear se não me engano tem clear trading clear chart trading também o negócio cada um bota o seu nomezinho bonitinho lá né cara mas nada mais é do que a versão light tá da Nelogica a versão light do profit tá que é são basicamente três versões né e aí você tem a versão light tá o RT e o pro né e você pode muito bem tá operar pelo pela versão light que é muito mais barato do que é tanto do que a versão do que o RT do que a versão pro vocês vão na pesquisa né gente as corretoras tá que cada corretora vai estar lá vai ter ali seu valor vai ter seus né seus pós e cons né tá e aí é só uma questão de pesquisar pra ver onde é que vocês querem ver suporte ver atendimento porque não é as vezes não é só preço né as vezes é tem uma série de coisas aí que tá interlaçada tá interligada nisso tudo que é o fornecimento do serviço em si tá bom gente ó beijão no coração de vocês obrigado mais uma vez feliz páscoa pra vocês eu graças a Deus agora tô dizendo aqui tô me sentindo porra firme e forte 100% ponto de bala vamos voltar pro treinamento aqui que segunda feira irmão o cara entra rasgando nessa porra que tem três semanas duas semanas e meia por aí três semanas que eu não altero e eu tô louco pra sentar o cacete e recuperar o tempo perdido valeu gente brigadão feliz páscoa tchau tchau fiquem com Deus fui